Música Foi ótimo! Ela está muito emocionada Ela adorou Depois que ela não consegue mais andar sozinha É a primeira vez que a gente veio É muito importante isso mesmo Nós adoramos E faz com que as pessoas possam se divertir, né? E ficar felizes A virada inclusiva em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Começou aqui em Santos Com respeito sempre Integrando todo mundo Pelo praia acessível Com banho de mar Pela passarela Pela capoeira E tantas outras atividades que seguem até amanhã Domingo, das nove da manhã Às três da tarde E a programação segue também Durante a semana Com lives Até sexta, dia 11 A semana inclusiva Ela tem uma importância para ser lembrada A discussão Mas é uma discussão que ela tem que ser adotada Durante todo o ano É o pontapé inicial da retomada do programa pré-acessível Que vai acontecer todo o final de semana Sábado e domingo Das nove às quinze horas Atrás da concha acústica Só procurar o nosso banner O nosso todo E onde é ofertado o banho de mar A pessoa com deficiência Com a retomada do programa pré-acessível Nós tivemos a preocupação De adotar todas as medidas de segurança De acordo com a OMS Distanciamento social Distanciamento entre as atividades Disponibilizamos também álcool gel Queria agradecer a todo mundo Por essa oportunidade Eu gosto muito deles De todo mundo E muito obrigado mesmo